E aí pessoal, mais um vídeo do canal V Games, continuando com a série de WW2K14, pedido de lutas, então vamos lá, jogando aqui, Extreme Rules, quem pediu a luta foi Gabriel Ziegler, e estamos aqui com o Ryback vs Triple H vs John Cena e The Miz, então vamos lá, eu vou pegar as guitarras, por que? Você fala, tem que esperar esses otários da plateia entregarem, não, não, eu peguei e nas opções da Extreme Rules, eu coloquei, aqui ó, pra não ter que ficar esperando, né, tem uma raiva disso, cara, peraí, vamos meu filho, ah, tá cansado, pô, parece eu, velho, isso porque eu não sou assim, meu peso é comum, tá, eu não tô acima do peso, eu não tô brincando, Não, mentira, não, eu não tô, mas eu não sou mole assim Aliás, ele tá bem pior que eu, né, porque ele não conseguiu dar uma volta, eu, eu não sou maratonista, mas eu aguento dar, cara Isso é sério, tá, eu não tô brincando Vocês acham isso só porque eu jogo videogame eu sou tão mole assim? Eu posso, né, não ser tudo isso, mas Não, tô brincando, eu sou mole, só que, né, assim Sou muito idiota, cara Vamos lá, eu quero pegar, já quero destruir isso aqui Nossa, os caras estão se pegando ali de uma forma que, meu Deus do céu Ainda bem que eu não tô envolvido naquele meio, naquela saliência, né Vai pegar ali os degraus, ó, de ferro, agora que vai começar a saliência de verdade, ó Espera ele bater isso aí, olha que otário, burro pra caramba Ah não, o Triple 8 fez o reverse feel da mãe Ah, que raiva, né Eu tenho uma raiva quando eu vou fazer uma coisa e a máquina rouba a minha ideia Ó, não vem pegar minha guitarra não, hein, John Cena Ainda bem que não pegou, hein Senão já ia meter um pé na boca Vai ficar ligeiro Não, não, não Jogar o cara no Jerry Lawler? Ah, é sacanagem, né Nossa Nossa, tá violento mesmo o negócio ali, hein Eu já tô com uma signature aqui, deixa eu ver se eu consigo usar Vamos levantar Ah, eu não consigo, ah, eu consigo sim Então, beleza Espera aí Vamos ver se ele vai levantar Eu quero fazer ele levantar logo Nossa Vai ter, ah não Eu sei que ia ter uma submissão lá Lá em cima Vamos lá Eu não queria ter feito isso É pelo ring, cara Isso é anormal Ah não Eu não consegui apertar o botão do finish É muito desviado Vem cá, Triple 8 Não faz reversal, hein Vamos arrumar Vamos ver se eu consigo aqui De um sino até se embananando todo Ah, já Que bosta, né Triple 8 tá mole assim, cara Eu tenho que colocar dificuldade no último nível, cara Eu não sei se tá certo É porque eu sempre esqueço Aí começa a gravar, já era, né E agora? Agora eu tenho que fazer as duas no mesmo nível Mesmo não sabendo qual é direito Porque fica tosco, né Uma luta eu faço de um nível e a outra não Aí fica complicado Bem, belucoso Terminaram muito bem Essa cena Parabéns, parabéns Eu gostei Tá ridículo, cara Sinceramente Por que que eles terminaram Com esse belo close na cara do Rayback Assim Então vamos lá pra próxima luta Bem curta, né Os pedidos Eu acho que eu vou fazer mais uma Mas essa aí vai ser minha mesmo Porque Tá muito curto E agora que eu comecei Não dá pra eu parar Pra perguntar pra alguém Porque eu tô fazendo isso Nem agora pro Vinicius Belo Eu acabei de chamar ele Pra fazer Eu falei Ah, pede uma luta aí Porque tá faltando É Randy Orton Versus Triple H É Extreme Rules De novo Então vamos lá Eu posso jogar com qualquer um Eu vou com o Randy Orton Pelo que eu me lembre Eu não jogo muito com ele Nossa Sem querer No meu mistério não No meu mistério não É... Triple H, né Então tá Extreme Rules False Count Anywhere Então vamos lá Muita violência Muita saliência Vai, meu Off On Nossa, aqui já tá certo É o que mais Extreme Rules False Count Anywhere Tá certo O que que eu faço aqui É... Vamos colocar nesse Pay Per View mesmo Versalmania Entrada Off Então vamos lá Vocês perceberam que agora Os meus vídeos Estão cortando muito menos É que eu consegui fazer um esquema Pra colocar a câmera De uma forma muito adequada Pra gravar Então tá muito melhor Pra gravar É um pouco chato de montar Pra dizer a verdade É um pouco chato Mas de resto Tá muito bom, cara Vocês podem ver Eu não sei em questão De qualidade assim Porque Dependendo varia Mas de resto Tá muito bom, cara O ângulo tá bem melhor Do que antes Aliás, né Eu me mudei Pra quem não sabe Então Eu tive que tentar Me montar Em outro cenário Como a câmera Fica em outro móvel Então Os primeiros Foram complicados Os dois primeiros Que foram os vídeos Do Deadpool E Do WWE Do próprio Foram um pouco ruins Nossa, eu pensei Que eu era o Triple H Que nubada, velho Eu me confundi todo aqui Nossa Eu fiquei tão distraído Falando Que eu não lembrava Nem quem eu era mais Como isso? Eu nunca fiz isso Ou já Analisem meus 60 vídeos de WWE Contando esse E o 13 Aliás, eu acho que eu tenho Mais de 60 Tá, né Tá nas playlists Lá Quanto eu tenho Porque eu coloco Todas em uma playlist Entendeu? Mas Eu não lembro Certinho Quando eu terminar o vídeo Já vou mexer na dificuldade Porque tá Muito baixa Mas o ruim De eu fazer uma luta Minha É que São os pedidos São os pedidos Então fica um pouco complicado Eu não sei se eu vou fazer Se essa aqui durar Eu vou fazer Ih Vem Nossa Que vergonha Eu vou embora Vou pegar essa lata de lixo aqui Nossa, cara Você é chato, hein? Todo bugado Se tremendo Que vergonha Olha Tá exaltado, hein? Tá muito fera, hein? Exaltado Ah, é Até quebrou a lata de lixo Ah, não Não quebrou Só deu Um Mas a Aff Nossa Voou como se não tivesse Peso nenhum A lata de lixo Vou pegar esse pau aqui Que eu sei que ele gosta Eu tô falando Do personagem No jogo, hein? Não vem Falar que eu tô zoando Aff Que eu tô zoando Triple H Ó Porque quando eu zoando Eu não tô zoando Realmente O personagem O personagem De um wrestler De verdade Triple H Eu tô zoando Aí no momento Do jogo Entendeu? Porque sei lá De repente Alguém não entende Olha Desviado, hein? Já fez um reverse Aí Peraí Vou ver se eu consigo Fazer a signature Quero deixar ele mais fraco Isso Consegui Meto ele um pé na boca RKO Eu não vou acabar agora Porque Tá curto demais Mas já usou o comeback Olha só Peraí que eu já volto Ah não Deu certo Acho que não tem como usar o comeback Dependendo, né? Emba... Ah Fora do ringue Porque Muitos comebacks Envolvem cordas Acho que vocês sabem disso, né? Acho um pouco difícil E aqui Olha Errou, hein? Vamos ver se eu consigo fazer Ah Ah De novo Vai ser sem gra... Não Eu não consigo quebrar Essa porcaria De jeito nenhum, velho Sempre estragam Aff Que raiva Olha um... Peraí, peraí, peraí Não vai gritar Deixa eu pegar Nossa Calma Calma que eu já consigo Aí Nossa Caio Chato Haha Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar Não Não Pega, pega Isso Aí, consegui Se eu consigo pegar ele Numa desviadagem Ah Errei O movimento Cheguei muito perto dele Nossa Eu até caí, velho Que grosseria Ah Agora é começar É o momentum dele Eles sempre tem um momentum Entendeu Que chega uma hora que eles vão começar a te bater independente Eu não sei se isso é verdade Eu sempre senti isso Parece que chega uma hora que eles sempre te batem Tipo, independente da dificuldade Eles sempre vão ter um momento que eles vão te bater pelo menos um pouco Bem B Olha outra signature Que beleza Meto ele um pé na boca Corner Finisher Vamos ver aqui Como é que é Nossa Já fui de joelho, cara Caramba, Triple H Você não perdoa Ah Ah, ele tá conseguindo a teoria Vou acabar com essa safadeza, cara Eu vou Ah, ah, não Eita Todo bugado Estourou a espinha ali Meu negócio Peraí, peraí Não deixa, não deixa Isso, reverse Aff Reverse to reverse Vamos Levanta Levanta Ah, não De novo, cara Você é chato, hein Faz criança Ah, não Ah, como eu perdi, velho Como Como Que raiva Eu Errei Na hora de apertar Eu deveria ter acabado aí Eu fui idiota Muito idiota Que raiva, velho E eu falando da dificuldade Nossa Imagina, não é difícil, né É porque Eu não tô jogando muito Sim, eu gosto do jogo Gosto bastante Só que É complicado, cara Porque eu tô jogando outros jogos Exemplo, eu tô jogando GTA 4 De novo Eu tô terminando a campanha E Jogo Outros jogos também Mais de luta Só que o WWE exige um tempo Porque eu sempre gosto de jogar E jogar por horas, sabe Aí eu não Eu não tô jogando muito É complicado Por isso que eu tô enferrujado assim Mas Pô, que Bossa Nossa, velho Não acredito Acho que eu vou Eu vou lá chorar e já volto Ai, ai Mas então é isso aí, pessoal Já deu um Ah, deu um tempo Meio pequeno, né Mas Se eu fosse fazer outra Além de, né Correr o risco aí De me ferrar de novo Ia ficar Acima Então eu vou deixar assim mesmo Depois eu me ajeito Com os vídeos de WWE Pedidos de lutas Mas então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um abraço no baço E até a próxima Valeu E fui